Música Olá meus queridos amigos, eu sou o padre Gleidson Forte e este é o programa Toque de Fé pela UNEC TV. Vamos refletir sobre viver na paz. É o próprio Senhor Jesus que veio até nós como o mensageiro e o príncipe da paz. E ele ainda sinalizou que a sua paz não se compara à paz deste mundo. Nós conhecemos a paz muitas vezes como um estado de espírito, de tranquilidade, de descanso, de quietude. Mas o Senhor Jesus veio trazer uma nova referência de paz, porque para ele a paz significa a verdade que carregamos. É isso mesmo, Jesus é a verdade, ele é a nossa paz. E nós cristãos, por onde passarmos em meio ao caos deste mundo, em meio a um turbilhão de problemas e muitas vezes até de desesperos, de dificuldades, se nós estamos com o Senhor Jesus ainda sofrendo todas essas limitações humanas, devemos nos manter firmes, confiantes de que apesar de tudo isso, ele está conosco, ele segura a nossa mão e sempre nos orienta ao melhor caminho, às melhores escolhas. Por isso que o cristão não deve perder este equilíbrio emocional, este equilíbrio espiritual também, eu diria assim. Porque se estamos com a paz do Senhor Jesus, deveríamos manter esta paz na prática do dia a dia. Quantos de nós, nos nossos templos, nas nossas celebrações, ou até mesmo neste início de ano, vamos desejando a paz para todo mundo, as pessoas que estão próximas, a família, os amigos, mas nem sempre as nossas expressões, o nosso jeito de tratar a todos, reflete esta paz que é do Senhor Jesus. Uma paz que veio nos ensinar a respeitar as diferenças, uma paz que veio nos dizer que devemos ser nós mesmos. Isso mesmo, somente aquele que carrega a plenitude da sua identidade, ou seja, que é consciente de quem é e não precisa ser outra pessoa, é capaz de ter paz dentro de si. Por isso que o Jesus é a paz em pessoa, porque ele jamais foi outra pessoa a não ser ele mesmo, o Filho de Deus, aquele que veio trazer até nós a verdade do Senhor, ele é a verdade. E se nós formos verdadeiros e autênticos, com certeza, nós não vamos nos preocupar tanto com o que os outros pensam, com as críticas, com muitas vezes os julgamentos, mas vamos manter em nós a paz de quem sabe o que quer, de quem é seguro de si. Por isso, meus irmãos, eu desejo que vocês possam viver esta paz. Uma paz que muitas vezes até incomoda outras pessoas, porque é uma paz que deseja que você seja quem você é, não apenas para agradar aos outros, mas a paz que te ajuda a refletir a sua verdade, aquilo que Deus te fez e sonhou para a tua vida. Que neste período, agora de 2019, você possa também transmitir essa paz durante todos os meses, em todos os teus projetos, tudo aquilo que você fizer diante das pessoas, seja uma pessoa do bem, uma pessoa que não fica apenas apontando os erros ou as dificuldades dos demais, mas que você possa acolher com muito carinho e até misericórdia a verdade que as pessoas trazem até você. Jesus Cristo, Ele não ficava chateado e com raiva das pessoas por causa dos seus pecados e dos seus erros. Jesus tinha esperança e acreditava que elas poderiam melhorar, poderiam aprender algo novo. Que tal fazermos isso para termos mais paz? Muitas vezes, no lugar da gente querer mudar as pessoas, para nós termos paz dentro de nós, devemos aceitá-las como elas são. Somente assim vamos manter a paz dentro de nós e tentar com misericórdia servir e acolher o próximo, assim como Jesus nos ensinou. Que a paz do Senhor Jesus esteja sempre na sua vida. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro com muita fé, com muita alegria.